Sejam bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal e vamos lá então a um vídeo estudo bíblico É preciso acontecer milagre nas igrejas hoje Todo mundo já deve ter visto na internet e na televisão igrejas divulgando milagres Tanto neopentecostal como algumas pentecostal Algumas não, como a Assembleia de Deus por exemplo não é focada em milagre Eu cito nomes aqui para ficar mais fácil a compreensão, não contra ou como forma de ataque a igrejas A maioria fazem isso como chamariz para atrair pessoas Apresentando um Deus que vai curar todas as suas doenças e solucionar todos os seus problemas O crente não pode ser doente e não pode ser pobre Mas a realidade não é essa, já chegaremos lá Vai ouvindo que já vamos chegar lá Até hinos ou músicas gospel transmitem a ideia onde todos os problemas serão solucionados Você vai ser uma pessoa sem problema nenhum Jesus disse No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo Eu venci o mundo Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me Já vamos saber que cruz é essa Que aflições são essas Que os apóstolos, discípulos e profetas sofreram Isso as igrejas não falam Mas será se na prática isso tudo acontece nos dias de hoje? Essas igrejas que só pregam milagres Será se seus membros são todos saudáveis e bem de vida financeira? Com certeza não Nessas igrejas existem pobres e doentes Com certeza absoluta Na prática isso não acontece Isso é o que vamos analisar nesse estudo de hoje Continue ouvindo para chegarmos à conclusão Será que é necessário que aconteça sinais para que creiam em Deus? Será se uma pessoa só pode crer em Deus se houver sinais? Quando Deus ainda não havia sido revelado por completo ao homem Ele se manifestava de várias formas Hebreus capítulo 1 e verso 1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo filho Últimos dias Deus se revelou por completo ao homem Através da vinda de Cristo Quando o homem caiu Ele perdeu a intimidade com Deus Ele perdeu a intimidade com Deus Deus falava com ele Então Deus capacitava profetas que tinham comunhão com Deus Para transmitir sua mensagem ao povo Provérbios 29 e verso 18 está escrito Não havendo profeta Não havendo profecia o povo se corrompe Era necessário no passado Deus transmitir sua mensagem pelos profetas Pois ainda não tinha chegado à plenitude dos tempos Com a vinda de Cristo à terra Que se cumpriu com a sua vinda e morte A profecia hoje é a palavra de Deus Deus se revela ao homem através da palavra dele Que é a Bíblia É a revelação final de Deus Jesus foi a revelação final de Deus Se não houver a pregação da palavra O povo se corrompe hoje Por falta de entendimento A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus Não que não exista o dom profético Mas isso é outro assunto para outro estudo Deus pode falar por profecias, por dons, por revelações, por sonhos Pode curar, libertar Mas tudo tem que ser ensinado de forma correta E a maioria das igrejas que são focadas em sinais Não fazem isto Eles não ensinam Vamos ler João 20, verso 31 e 32 Veja bem Estes, porém, foram escritos Para que creiais que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo tenhais vida em seu nome Crendo em Deus através dos milagres que ele realizou E que está escrito na Bíblia que lemos hoje Cremos em Deus hoje e na sua palavra Pelos sinais que Cristo Os apóstolos e profetas realizaram Eles criam em Deus pelos sinais que realizavam naqueles tempos Hoje cremos pelas coisas que estão escritas na Bíblia Não que seja necessário haver sinais para que creia Embora seja possível, claro Hoje devemos crer em Deus pelas escrituras E não pelos sinais Porque o diabo também pode fazer sinais Nem todo sinal é evidência que seja Deus Veja que na grande tribulação O diabo vai fazer sinais semelhantes aos que Deus fazia A ponto de cair fogo do céu na vista de todos Como Elias também fez Os milagres do diabo é centralizado no engano Para que creiam na mentira Aqueles que negam o verdadeiro evangelho de Cristo É realizado onde pregam um falso evangelho Para que creiam na mentira Para que eles pensem que a vida que eles seguem está correta Porque senão Deus não ia se manifestar na vida deles Com sinais Com cair no chão Com falsas línguas estranhas E manifestações É de poder estranho E antibíblicos Então eles pensam que estão no caminho correto Mas isso é um estudo para outra ocasião Vamos seguindo Muitas igrejas Dão mais valor aos sinais Do que a palavra Identificam seus líderes E suas igrejas Pelos sinais E não pela autenticidade Da palavra pregada Deus ainda nos dias de hoje Pode se manifestar Através de sinais Como curas e libertações Mas não significa Que Deus vai curar Todas as nossas doenças E solucionar Todos os nossos problemas Isso Estas igrejas Que tem sua fé fundamentadas Em milagres Não falam E o resultado final É decepção Muitas pessoas Pegaram raiva De igrejas Por causa disso Foram iludidas Por igrejas Que dizem que você Vai enriquecer Vai ser saudável Não vai ter doença nenhuma E a pessoa vai lá Muitas vezes Nem tem dinheiro Para pagar passagem E empresta E no final Não acontece nada E elas saem decepcionadas Com raiva Muitos canais No youtube De pessoas Que já foram crente E hoje Fazem vídeos Falando mal São essas pessoas Que foram decepcionadas Com igrejas Que mentiram E elas Por falta de conhecimento Bíblico Caíram Algumas É porque não conhecem A bíblia São vítimas E outros Vão lá Para ver No que vai dar A maioria Das pessoas Conheceram O evangelho Pela dor Muitas pessoas Destas Não tiveram Sua doença Curada Mas pelo menos Foram salvas Eu tenho uma prima Tinha que já morreu Já no interior Do Paraná Há muitos anos Atrás Ela tinha Asma Bronquite Coisa assim Então o pai dela Quando era criancinha Ele foi lá Em São Paulo Quando Davi Miranda Fundou a igreja Deus é amor Ele foi lá Na sede O Davi Miranda Estava orando Sozinho no banco Porque a igreja Tinha acabado De ser fundada O Davi Miranda Orou para ela E ela não Foi curada Mas toda a família Se converteu Através da doença Dela E ela morreu Há uns 15 anos Atrás Não foi curada Morreu vítima Da doença Mas Ela não foi curada Mas todos Foram salvos E conheceram o evangelho Por esse intermédio Então eles compreenderam Milagre É uma forma De manifestação Do poder de Deus Na vida de alguém Mas não é Uma promessa bíblica Senão os crentes Doentes E com problemas Seriam um indício De que estariam em pecado Ou Não teriam fé Dentro de uma igreja Tem gente com diabetes Com pressão alta Com doenças diversas Há promessa na bíblia Para quem se converte É que Deus Suprirá suas necessidades Libertará do mundo Do pecado E libertará De espíritos malignos Caso tenha Problemas espirituais Se você foi Para alguma igreja Iludida Por bispos E apóstolos Pensando que vai Ficar rica Não tem Nenhuma garantia Disto O Brasil Tem mais de 13 milhões De desempregados E nunca vi Esses pastores Da televisão Chamando eles Para fazerem Campanhas Na igreja deles Os testemunhos Não são reais Não pode provar A veracidade E eles não convocam Pobres e desempregados Para fazer campanha Lá Porque sabem Que o resultado Será frustrante Na maioria dos casos Deus pode abrir Porta de emprego Para desempregados Mas não é da forma Que eles ensinam Não É no tempo de Deus E as vezes Tem que pagar o preço Por isso Não é bem Da forma Que ensinam E eles sabem disso Eles são estratégicos E astutos O foco deles É apenas dinheiro E enganar pessoas Com testemunhos Que muitas vezes É combinado Desses que vemos Na televisão Obrigado a todos Então Se inscrevam Cliquem em gostei Espero não ter ofendido Pois eu sei Que alguns não gostam Mas eu exponho A realidade Gostando ou não Na verdade É essa aqui Então se você não gostou Problema seu Mas a realidade É exatamente essa aqui Goste ou não goste Não me importa Então é isso aí Obrigado A todos E até o próximo E até o próximo E até o próximo